E se bora, partiu o Certo de Málaga Falando que a gente tem que conhecer a Casa Aranda, né? Que bonitinho os dois no paninho Que bonitinho, sem brigar Meus amigos, solzão, céuzão de Málaga Azul, acabei de acordar A Anne tá se arrumando aqui Que a gente vai lá pro Centro de Málaga Vamos lá tomar um cafezinho lá Vamos ver o que a gente vai fazer Hoje a gente não sabe muito bem o que a gente vai fazer, não A gente vai pegar o... Tá de roupa, amor? Tá de roupa? Vamos lá pro Centro de Málaga A gente não sabe nem o que a gente vai fazer, né? A gente só vai Vamos passear O Centro de Málaga sempre tem alguma novidade Sempre tem alguma coisa acontecendo É sempre muito bonito, né? E hoje o dia tá bonito, né? Porra, o dia tá lindo Já mostrei lá pro pessoal Vai levar a mochilinha do Shorts? Claro É claro Sim Ganhamos do nosso parceiro do YouTube Ganhamos o presentinho É isso aí Então vamos se arrumar Vamos pegar o ônibus Tem que ver o horário do ônibus Porque senão a gente fica igual dois doidos lá esperando o ônibus E se bora Partiu o Centro de Málaga Antes dessa informação Eu iria tomar café aonde? Starbucks Mas agora eu tô entendendo dos Paranáuei aqui na Espanha Porque o Antônio, meu amigo espanhol E passou a planta falando que a gente tem que conhecer a Casa Aranda, né? Que é uma casa tradicional aqui de Málaga Que vende os melhores churros e a melhor cafeteria que tem Agora eu não tô entendendo, Rodrigo, que essa blusinha de manga aqui, ó Eu não tô com frio hoje não, pô Carioca Eu não sou europeu Você não é europeu? Já tô na Europa, eu sou europeu Não é, cara E é porque é mesmo Não é, cara Ele daqui a dormir vai falar que não tá sentindo os dedos dele São os meus genes lá da minha bisavó, do meu bisavô Eu já tô me acostumando aqui Eu tô em casa, gente Tá taravó dele era espanhol Tá taratara Não, meu bisavô e minha bisavó É assim, gente, é assim Aqui, gente, olha esse lugar que a gente tá aqui, ó Aqui dá pra conhecer um pouco da arquitetura aqui da Europa Sempre tem muitos prédios bonitos assim, ó Bem legal, ó Aqui é uma rua que passa bem ao lado da rua principal Que é aquela Calhe Lários Onde a gente passou o ano novo que vocês acompanharam com a gente A gente vai agora aqui na Casa Aranda, que é aqui do lado Pra gente poder... É, a fila aqui sempre tá grande, gente Aí a gente vai experimentar os churros daqui E a fila ali já tá bombando, ó Olha lá, aquilo tudo ali é fila Mas pelo que eu tô vendo aqui agora Parece que a cafeteria tá abrindo agora Então assim que abrir a cafeteria Todo mundo já vai poder entrar A gente não vai ficar na fila É isso mesmo, né? Já tá todo mundo andando Vambora, bora, tá com a filhinha Que vamos tomar um café Vamos pedir aqui, ver qual o churros que tem aqui Essa daqui que é a Casa Aranda, ó Casa Aranda Se eu tivesse que comparar aqui Eu compararia aqui com a casa que... Como é o nome que a gente foi lá no Rio de Janeiro? Casa Colombo Confeitaria Colombo Confeitaria Colombo Muito boa Confeitaria Colombo Bem mais imponente do que aqui, ó Aqui é bem mais churrom tradicional Vamos pedir aqui Tem uma outra areazinha aqui, ó Que é no segundo andar, ó Tomar um cafezinho aqui em cima Pô, bem legal Sobesse até vinho com a Anny pra cá pra cima Gente, chegou o cafezinho A Anny pegou esse... Como é que é esse aí? Explica aí pra galera Chocolate Café churros Chocolatezinho Só que esse chocolate Ele serve tanto pra você tomar Quanto pra você mergulhar os churros e comer Então já molha um aí pra gente ver se é bom mesmo Porque esse daqui, gente A galera fala que esse é o melhor churros No centro de mara Então vamos ver se é melhor Parece que tá mais sequinho com o meu, né? Esse churros é totalmente diferente daquela outra competente É diferente? Tanto o modelo quanto dentro Ele tem mais massinha Vou botar mais casquinho Sem pena Tá bom? Eu sinto falta da açúcar e da canela A Anny quando dá essa risadinha é porque ela gostou mesmo Vou botar aqui o açuquinho Geralmente, gente, são bem bons Não vi nenhum café aqui que seja diferente de um café expresso Todos os cafés são bem fortes E aí? Calca nem em bebi ainda Eu boto aqui, ó E aí? Eu gostei desse Não é uma xícara, né? Um copinho de café Eu já não gosto disso Prefere? É, porque assim, vem muito quente Mas esse daqui tá dando pra segurar de boca Eu gosto Muito forte, gente Muito forte Porque eu não gosto de café forte E agora? Aqui, ó Caramba, esse daqui é bem Só casquinha, né? É, vai, filha Calma, filha Anda, filha Você tá nervosa? Peguei aqui o negócio A gente enfia, hein? Rodrigo demora muito Anne, tem que ter as preliminares, ó Não é saindo enfiando o negócio, não Que papo é esse, Willis? As preliminares, você olha o churro Ó Sente o cheiro do churro Ele tá achando que é vir Tem que rodar Aromatizar Meia hora molhando churro, gente Calma, filha A Anne tá muito nervosa Ela ainda não sabe passear, não Eu quero comer, Rodrigo Eu tô te filmando tem meia hora E aí? Tá bem bom Bom? Mas eu ainda aí Eu prefiro Esses churros aqui Com chocolate branco Com chocolate branco Ou esse daqui também Mas chocolate mesmo É, porque esse aqui é um... Se filma, você falando Esse aqui na verdade Ele é um chocolate bem cortado mesmo Que você pode tanto tomar Quanto você pode mergulhar os churros Mas o chocolate que a gente toma Na outra churreteria Você não consegue tomar É só pra mergulhar o churro Porque é chocolate derretido Mas ó Super aprovado Foi só o tempo de eu filmar Acabou o churro Quando eu tô filmando Tu demora Ó A Anne quer casar de novo, gente O que não falta aqui São lugares bonitos e de graça Pra você poder fazer uma cerimônia A gente aluga um vestido Casa Casa de novo? Casaria comigo de novo? Rodrigo Claro que sim Tá filmando Claro que sim Claro que sim É claro Ah, e o vestidão Quanto que tá? O que é o preço dele aí? Três 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 Gente, saímos agora aqui da Da cafeteria O que? Arana, né? Arana Arana, cafeteria Cara, eu gostei muito, cara O churros é bem levinho Bem levinho É grande também, né? É, não tem nada a ver com os churros que a gente come no Brasil Que é mais maçudo Mas aqui também tem daqueles churros que vem recheado por dentro Mas geralmente ele é vendido na férias Que é tipo umas festas que acontecem aqui Tipo um parque que passa pela cidade E vende desse tipo de churros E a Anny tá com a continha aqui pra mostrar o que foi A gente pagou R$7,90 no total Tudo, né? É, cada churros foi R$0,60 E ele é tipo um C grande assim, sabe? Sim É, a xícara de chocolate nós pagamos R$1,60 Não, R$1,95 E o cafezinho Em cada uma? Em cada uma Ah, tá E o cafezinho que o Rodrigo pediu R$1,60 Não, é R$1,45, né? R$1,95 Ah, R$1,95 Tá certo Tu vê que quando ela fala amor É porque não é amor É porque tipo assim Se eu arrumar É mais ou menos isso Caramba, cara Quando chama de amor Quando chama de filha Filha Ô filho Não é filho que ela quer falar Não, amor Não é amor Né? Agora vamos dar mais uma volta Conhecer um pouquinho mais do centro de Málaga E compartilhar com vocês Isso aí, simbora Né, filho? Ó, tá vendo? Para com isso de me chamar de filho Essa ruazinha que a gente tá aqui agora É a rua onde tem várias lojas Se eu tivesse que comparar com alguma loja do Rio de Janeiro Cara, eu comparei com alguma loja da Tijuca Que tem várias lojas Não compararia não com a loja da Tijuca Com a rua da Tijuca? Não sei Pô, que tem várias lojas assim de rua Eu não lembro no centro da cidade De ter lojas assim, não Uruguaiana Pô, Uruguaiana é camelô, pô Não lembro No Rio deve ter É, então Na Tijuca tem umas ruazinhas que são assim Aqui, por exemplo Decathlon ali Obviamente que não é uma Decathlon tão grande como a gente gravou Mas tem umas coisinhas aqui pra você ver Aí é Tony Pons Que eu não sei o que que é isso Ali atrás tinha, não sei o que Roberto Moreno Que tinha mó galera entrando também Deve ser alguma loja famosa É famosa? Roberto Moreno? Aí tem a Parfoi Parfois Parfois Mas a ruazinha é bem bonitinha, gente A arquitetura toda assim, ó Todas as ruazinhas aqui são show à parte, mano Queria ver a Primark Eu acho que tem Primark aqui também, sabia? Cara, tem Primor Acho que é Primor aqui Primor tem tudo Mas Primark Eu acho que só tem lá no centro Em Málaga lá Pô, mas o Antônio tinha me falado Que tem Primark aqui Deve ser por aqui pra frente Vamos ver Gente, eu entro em livraria Só de eu comprar o livro Eu já sinto que eu já li Aí eu não preciso nem ler Ué? Você é assim também? Não, eu tenho que ler Eu chego na livraria Eu falo, vou comprar um livro Aí eu compro dois, três livros Quando chego em casa Eu já fico com a sensação Que eu já li Não leio, eu só compro Então você não é... Você é Nutella Você é um leitor raiz E gosta de sentir o livro cheirar Tá uma beleza Não, o cheirinho de livro é bom mesmo, gente A gente entrou aqui Tá um cheiro de livro maravilhoso A Anny vai escolher um livrinho pra ela Ou pelo menos vai tentar Que ela já tá há um tempo querendo um livro aqui Qual é o tipo de livro que tu gosta, amor? Eu vou achar aqui Espera aí, gente Ela vai achar aqui Dois mil anos de... Aqui eu tenho vários, ó A esposa do prisioneiro Olha lá La viagera noturna Ruído de fondo Clandestina Bora, mãe Ainda tá aí escolhendo É que eu bati foto do... Não tô achando Pô, tu bateu foto do teu nariz ali Amor, achei teu nariz ali Ô, pera... Que coisa horrível é essa, meu Deus Brincadeira tem hora Acho que a Anny achou, gente Essa sessão aqui Essa sessão aqui é de terror Qual é o que tu achou? É esse aqui, ó Entre los mortos Vai lá, pede pro cara logo agora Não, a gente tá com dinheiro contandinho A gente desespera A gente vem pra loja A gente tá com dinheiro contandinho A gente vem pra loja Fala que vai comprar Escolhe o livro Uma na hora de comprar Não, vou comprar depois Não, só vai ficar todo mundo Eu tô só dando uma olhadinha Amor, o brasileiro é um bicho Filho da... Amor, eu vou dar Esse médio dos livros aqui Por exemplo, esse livro aqui Que é meio medieval De dragão e tal Ó, custa R$13,95 Eu gosto desses livros mais medievais Assim Esses daqui também são bacanas Por exemplo, de vampiro Esse daqui, ó É uma sequência Da minha Vampire Academy São três Esse daqui, ó R$18,50 Mas é um livro grossão, tá vendo? Se não me falha a memória Livro é mais barato no Brasil Eu acho Bota nos comentários aí Comprou nada, gente A Anny é assim A Anny é assim E aí, Anny? É pra lá ou pra cá? É pra lá, que ideia É pra lá? Tem certeza? Acertou uma Aí, na boa Sério mesmo Eu não sei o que as mulheres têm Ih, chamou as mulheres de boa Eu estou sentindo uma treta Não, não já amei Não, não já amei Brin, brin, brin Não, não, não Brin, brin, brin Bom, sério mesmo Eu acho que a noção geográfica dos homens é melhor do que a das mulheres Porque, meu irmão A Anny, ela cai num lugar Ela não sabe depois se ela veio da direita, se ela veio da esquerda É mentira minha? Eu me preocupo com outras coisas Finanças Tá Sério mesmo, cara Pode ser uma condição Aqui, aqui, Anny O doce Não vai mostrar o doce pro sol Olha aí Cara, olha isso aqui A tortinha Bonita, hein Cara, isso aqui deve ser bom, hein Isso deve ser docinho, mané Deve ser bom, não Coisa linda, mano Deve ser bom, não? Perdeu, mano Perdeu, mano Perdeu, mano Perdeu, mano Não, eu lembrei a fala que queria Não é isso, não Estou falando outra coisa Chegamos em La Plaza de la Constitución Foi aqui que a gente passou o ano novo, gente Quem não assistiu Vou colocar aqui em cima, aqui nos cards, aqui Pra ir lá assistir O nosso ano novo foi maravilhoso, aqui Foi do lado desse chapariz, aqui Ali naquele relógio, lá, ó Foi que a gente ficou olhando pra poder ver Qual o momento da noite que ia dar meia-noite Teve uma contagem regressiva Comemos uvas Foi bem legal, não foi? Tô com o Roberto Carlos Foi bem legal Tinha um palco aqui na frente, ó Um palco grandão, aqui Mó, galera Mas super organizado Super legal, gente Ainda tá ensinado aqui Não, a gente começaram a tirar já Porque os anjos, tá vendo? Ali, aquelas colunas ali Mas vão deixar pro carnaval, lembra? Ah, é, no carnaval continua Vai ter festa de carnaval E eles deixam a enfeitar Só os anjos que se derretiram Porque os anjos não querem ver O que vai acontecer no carnaval A festa da carne Os anjos sobem, voltam pro céu Aí depois fica só a carniceria Que foda aqui embaixo Hoje você tá impossível Realmente Alguém me segure Gente, vamos finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Passeando com a gente aqui No centro de Málaga Vai ter outro vídeozinho Que vai estar aparecendo aqui, ó Aqui no meio, ó Só clicar aqui pra você assistir Vou dar uma pista O próximo vídeo A gente vai mostrar pra vocês Como é a Praia de Malagueta Quer conhecer? Clica aqui E já ia me esquecendo Meu nome é Rodrigo Morales Eu sou a Ang E? Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Fui Tchau